Eu quero uma Europa que cuide dos mais velhos. Quero uma Europa que não corte as minhas pensões. Eu quero uma Europa que consiga responder se vier aí outra pandemia. Eu quero uma Europa que proteja os que mais precisam. Esse é o nosso compromisso. Lutar por uma Europa que concilie o desenvolvimento económico com a justiça social. Nós não queremos que nenhuma europeia, nem nenhum europeu, fique para trás. Eu quero uma Europa de paz. Eu quero uma Europa livre de conflitos. Eu quero uma Europa onde não caem bombas. Eu quero uma Europa que defenda os direitos humanos. Onde os meus filhos não tenham que ir para a guerra. Eu quero uma Europa que construa pontes. E não mures. Como espaço de solidariedade, democracia, liberdade e respeito pelos direitos humanos, a Europa deve ser capaz de continuar a acolher e integrar todos aqueles que aqui escolhem viver, trabalhar ou estudar. Este é o compromisso dos candidatos socialistas ao Parlamento Europeu. Eu quero uma Europa que lute contra as alterações climáticas. Que invista em energias renováveis. Eu quero uma Europa que dê prioridade à eficiência energética. Que adote políticas verdes e inovadoras. A luta contra as alterações climáticas é a emergência da nossa vida. No Manifesto do Partido Socialista encontra as políticas concretas que promovem a sustentabilidade. Que aceleram o investimento em energias renováveis. Que promovem a economia circular. Estimulam a biodiversidade. E reduzem a emissão de gases com efeito de estufa. Juntos, vamos construir uma Europa mais verde para todos. Quero uma Europa onde todos tenham um lugar para viver. Que apoie a construção de habitação acessível. Combate a especulação imobiliária. Que proteja os inquilinos. Que invista em habitação pública. Que assegure o direito à habitação. As casas não se constroem com palavras. Queremos fazer aprovar um Plano Europeu de Habitação Acessível. Especialmente protetor para os mais jovens e para as classes médias. É essencial investimento público na habitação pública. A habitação é a base de uma Europa mais justa. Vamos trabalhar para que isso aconteça.